É muito comum quando se faz o primeiro morfológico que o obstétrico ou que o médico ultrassonografista dê uma suposição do sexo da criança pela angulação do falo, porém é com 16 semanas que essa genitália ela vai estar completamente formada, quer dizer, é com 16 semanas que eu consigo ver o órgão sexual da criança e é com essa idade que eu comprovo exatamente por um exame de imagem que o neném é homem ou mulher você vai ter essa definição ultrassonográfica com 16 semanas ou mais doutora, mas o meu médico lá com 14 semanas já viu que era um menino ou já viu que era uma menina isso é uma suposição pela angulação do falo, mas é com 16 semanas que a gente tem a certeza que consegue enxergar essa genitália externa então a gente geralmente costuma pedir um ultrassom por volta dessa idade estacional pra que a família se acalme, pra que você programe o tão sonhado chá revelação ou chá de bebê pra contar pra todo mundo o que é seu bebê, né? Muita gente consegue também fazer lá no comecinho do primeiro trimestre o exame de sexagem pra mostrar qual é o sexo do bebê por via de detecção sanguínea que é um exame bem fidedigno também porém, o ultrassom ele só consegue definir com 16 semanas, gente